Quando nós tomamos a decisão de não viver mais para nós mesmos, nós temos a oportunidade e a certeza não somente de chegar perto, mas de poder adentrar a glória da majestade divina. E como eu disse, Deus não habita em templo feito por mãos de homens. E aqui, Paulo nos explica que Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos, isto é, judeus e gentios, pela fé que transcende a majestade divina, o homem adentra a glória celestial, ele pode fazer um homem espiritual. E derribando a parede de separação estava no meio a lei que opera a mágoa, o ressentimento, o ódio, a ira, a cólera, o olho por olho, o dente por dente. Na sua carne, na sua humilhação, no seu escário, nas suas injúrias e blasfêmias, Jesus desfez o ódio, a ira, a raiva, a cólera, a raiz e a amargura e liberou o perdão. Porque viveu piamente, na sua paciência, ele liberou o perdão, fora do raio. Isto é, ele desfez a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças que levava o homem à condenação e à morte, para criar em si mesmo, no seu espírito, no seu amor, na sua bondade, benignidade, no seu conhecimento, no seu entendimento, dos dois homens, poder fazer a paz em um corpo, matando com elas as inimizades. Que coisa tremenda. E veja que ele diz, no verso 16, e pela sua cruz, e pela cruz, reconciliar ambos, que movidos pela acepção de pessoas, pelo ódio, pela ira, pela raiva, pela cólera, pela separação, divisão, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com elas as inimizades. Repete aqui. Na sua carne, desfez a inimizade. E pela cruz, reconciliamos com Deus, em um corpo, uma igreja, corpo espiritual. Coluna e firmeza da sua verdade, matando com elas as inimizades, o ódio, a ira, separação, divisão, contenda, peleja, dissecção, iras, heresias, maldades. Que esperança tremenda. Quanta humilhação desse Deus. Porque o verbo era Deus, estava com Deus. Desde o princípio, era Deus. E o verso 18 diz, porque por ele, pelo verbo, pelo espírito, pela verdade, pela vida, ambos temos acesso ao Pai. em um mesmo espírito. Quando acrescentamos a nossa fé a virtude, a virtude, a ciência, a ciência, a temperança, a temperança, a paciência, a paciência, a piedade. A piedade é o amor fraternal, e o amor fraternal é a caridade. Nós temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos, e da família de Deus. Edificados, fica claro e preciso, na nova aliança, o conserto de Deus com os homens, o evangelho, palavra da verdade, da nossa salvação, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Tudo isso que eu acabei de falar. E dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, do qual todo edifício, esse edifício, não é o prédio de ouro, prata, bronze, aço, madeira, não, poltronas ricas e belas, tapetes, não, esse edifício espiritual, bem ajustado em amor, bem ajustado, que coisa tremenda, e esse ajustamento, meu irmão, minha irmã, é o corpo espiritual, ligado pelo auxílio de todas as juntas espirituais. Segundo a justa operação de cada parte, onde se faz o aumento do corpo espiritual de Cristo na terra, para a sua edificação e amor, o que só é possível, seguindo a verdade em caridade, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, do seu corpo, que a igreja, que hoje é rejeitado. Quando Mateus, Marcos, Lucas e João, é deixado de lado, o cabeça é rejeitado, porque os homens se contentam em se continuar, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astucia enganam fraudulosamente, e por que isso se dá? Porque a casa espiritual não é mais de Jesus, é dos homens fraudulentos, cujas doutrinas vêm da força e do poder da serpente. E por que tudo isso? Porque os homens rejeitaram a ser morada de Deus, edifício de Deus, que coisa tremenda, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, para a morada de Deus em espírito, e em verdade. Que coisa tremenda. E por que isso não acontece? Porque os homens se recusam a ser a medida da estatura completa de Cristo, se recusam a ser varão perfeito, se recusam ao conhecimento do Filho de Deus, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, se recusam a chegar à unidade da fé, se recusam, meus irmãos, viver para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, coluna e firmeza da verdade, se recusam a obrar para o ministério de Deus, se recusam a ser aperfeiçoados como os santos, se recusam a ser apacentados pelos pastores que falam a palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João, recusam os evangelistas que estão lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, recusam os profetas que fundamentam a glória da doutrina, que é a segunda piedade em Mateus, Marcos, Lucas e João, recusam o fundamento dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, recusam aquele que desceu, que também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, recusam que ele desceu as partes mais baixas da terra, quando se fez carne e apitou entre nós. eu quero deixar claro para vocês que eu nada tenho em especial na minha vida, sou um homem fraco, falho, muitas vezes indignado, às vezes me torno até um homem complexo, porque eu exijo de mim mesmo a correção e a disciplina do meu caráter. E estou sempre colocando diante de Deus que me dê a sentença já. Vem a tua sentença sobre mim, agora. Para muitos é loucura pedir isso. Mas eu peço já como Davi pedia, porque eu sei que não terei tempo. E tudo hoje é dentro deste tempo, porque o outro tempo já será o eterno, que não é tempo, está fora do tempo. Porque o tempo é apenas uma época e nós já estaremos fora dessa época, fora deste tempo. Nós estaremos completamente fora dessa realidade. E eu convido você a compreender e a entender o que eu estou querendo passar para você com humildade de coração. Porque eu não tenho nada melhor que você. E porque nós ainda temos um pouco de tempo, eu quero dedicar todo o meu tempo a favor daqueles que creem, daqueles que iam de crer, porque o fim dos tempos se aproximam. E faltam poucos dias. Já não vou citar mais muitos anos. Poucos dias. Se você analisar, verá com certeza que tudo que eu disse está se cumprindo. E daqui a mais ou menos uns 40, 50 dias, teremos uma grande novidade mundial. Ah, se eu pudesse falar tudo o que eu penso. Para tudo existe democracia e liberdade de pensamento. Parece uma coisa interessante. Todo mundo pode falar o que sente, como sente, porque sente da maneira que sente. Menos o crente, menos o cristão. O cristão não pode falar. Porque quando fala, está trazendo pânico, medo, está falando de apocalipse. Essas coisas nós não queremos ouvir. Não, não, não. O povo tem que ser enganado. O povo tem que ser enganado, ultrajado e levado como matadouro espiritual. Como ovelhas para o matadouro espirituais. Sabe? Como se fosse bode. Aí eu me lembro de uma canção que eu cantava do Zé Ramalho. E eu, 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 sabe? Eu vou cantar um pedacinho para você. Porque nós não podemos falar a verdade, não. Você lembra disso? Vocês que fazem parte desta massa Que andam nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E andar muito mais Sem perceber E ver que toda esta engrenagem Já sentem a ferrugem De comer Aí eu esqueci a lenda Mas você deve lembrar Dessa canção Com certeza Aí dizia assim Sabe o que significa isso, meu amigo? Um povo marcado Um povo marcado Infeliz Hoje Neste tempo Mas não sabe Que estão marcados Para serem Infeliz Extremamente Infeliz Fora do tempo Porque este tempo Ele é de uma duração Relativa das coisas E a duração desse tempo É algo que se cria No ser humano A ideia do passado A ideia do presente A ideia do futuro Mas Futuro Feliz Nas mãos de quem? Fazem 20 minutos Que eu pergunto A vida é dois dias Dois tempos Um já está indo Nas mãos de quem Está a sua vida? O tempo É um período Contínuo Porém Indefinido No qual Os eventos Vão se sucedendo E sendo marcados Na lembrança Do tempo Por aqueles Que sobrevivem O tempo Ou por aqueles Que pesquisam O tempo Veja Jesus esteve Dentro deste tempo Faz dois mil anos Atrás E ele era Para ser lembrado Como o senhor Do tempo Que venceu O tempo Para nos tirar Fora do tempo Mas as pessoas Não querem sair Para fora do tempo Elas querem viver Todo o tempo Dentro deste tempo Que já tem Tempo definido E marcado Para ser anulado É Um tempo Determinado Para o fim Um período Específico O tempo Se distingue Com tudo aquilo Que se fala Que se busca Que se Compreende Quando analisamos Especificamente O tempo Que se revela Como época A época A época Do fulano A época Do beltrano Na época Tal Na era Tal Na idade Medieval Naquele tempo Da idade Medieval Ao homem Neordental O homem Tal É um tempo Que se distingue Com aquilo Que se pesquisa E que se fala É a época Na qual Se vive Uma expectação Por exemplo Nesses últimos tempos Que estamos Vivendo de carona Então tem gente Pegando carona Para tudo Quanto é lugar Carona Para a vila Ansiedade Carona Para o bairro Da tristeza Carona Que vai Para o estado Da angústia Carona Que leva O sujeito Para a vila Da humilhação Carona Que está Levando as pessoas Para o caixão O carona Que está Levando as pessoas Para a impiedade Para a mentira E para a confusão O carona Que leva as pessoas A oportunidade De crescer No meio Da miséria E sair De paradino Da justiça Carona Que leva A vanglória Carona Que leva E traz A elevação E o homem Deseja ser O presidente Da nação Carona Que o sujeito Diz que é perfeito Justo E santo Mas se esquece Que não há um justo Nenhum sequer E que cedo ou tarde Se revela A iniquidade E a maldade Do coração E a perversidade E a soberba E o oportunismo De querer Enganar Quando se diz Que é honesto Porque o que Primeiro começa O seu pleito Justo parece Mas vem E o outro E o examina É meu amigo E quando muito Bem examinado Se percebe A má intenção Do desqualificado Que queria Desqualificar Mais um outro Para se tornar Qualificado Na sua própria Desqualificação Em terra De cego Quem tem O olho É rei Então Qualquer um Planeja E pleiteia Afinal Todo mundo É cego Mesmo Além de cego Esquecido Mas quem tem O Espírito De Deus Não é cego Nem esquecido E tudo Que eu disse Acontecer Antes Durante Depois Está acontecendo Em todas As esferas Tem gente Que até rir Fala Nossa Não faz nem um mês Que o senhor Disse isso Como hoje Não faz nem um mês Eu sei Que não faz nem um mês Eu sei Que vai acontecer Com a mente Das pessoas E a intenção Está no coração De cada político Desse Brasil Eu sei Qualquer Qualquer um deles Eu sei Eu tenho dimensão Assim como Eu tenho dimensão Em todos os dirigentes Mundiais Sabe por quê? Eu sei quem dirige Esse mundo E sei exatamente Que não é o pai Não é o filho E não é o Espírito Santo Que dirige esse mundo Quem dirige esse mundo É o grande dragão A antiga serpente Chamada Satanás E o diabo Que engana Todo mundo E esta é a época Apropriada Preparada Qualificada Para vivemos A grande Expectação Da época Qual Pastor É a grande Expectação Do momento A grande Expectação Do momento É que o mundo Tem que estar Em grande depressão Como eu profetizei No ano passado E escrevi Está tudo escrito E disse exatamente O que vai acontecer No seio da sociedade Brasileira E mundial E as desgraças Que teriam Que acontecer Para se estabelecer A união global Esta é a época De desgraça Ruína E destruição Onde o homem Clama O presidente Para todas as nações E assim Da globalização Nós viemos Ao governo mundial Viremos Ao governo mundial Mas também Esta é a época Que está profetizada A vida Daquele Que nos ofereceu Gratuitamente A salvação Mas antes De ele chegar Muitos já vieram Dizendo que é ele E ele disse Não crê Se dizer Que eu estou aqui Ou ali Não vá Não crê Porque este É o período É a época É o tempo Do anticristo É o tempo Do anticristo E dos anticristinhos E eles estão Dentro e fora Da igreja Então Este tempo É o fim Dos tempos Aonde todos Que estão Debaixo do céu Estão vivendo A grande expectação De um único Líder mundial O único Governo mundial E nós Vemos Os meios De comunicação Preparando Todos os homens Para recebê-lo Com naturalidade E assim Como eu disse Os homens Estão em festa Em alegria Na esperança De ver surgir Aqueles que lhes dará A oportunidade De saírem Da imensidão Dessa tristeza Dessa depressão Dessa Ruína E da desgraça Que vem destruindo Não só a nossa nação Mas o mundo inteiro Enquanto isso Eu estou lhe chamando Porque ainda está Tempo De você Sair fora Do tempo Para viver Uma outra Expectação Aquela Que lhe foi oferecida Gratuitamente A salvação Então eu chamo Sua atenção Se você deseja Ainda aprender Saiba que o que eu estou Dando a você Gratuitamente É aquilo que eu também Recebi gratuitamente E assim Como eu um dia Já fui raivoso Como Paulo Há muitos Nesse mundo Paulo Antes de ser Paulo Era Saulo Perseguidor Da igreja Mas ele mesmo Nos escreveu E nos ensinou E disse Com uma precisão Muito grande Está lá no livro De Tito Capítulo 2 No verso 14 A graça Da salvação Há de manifestar-se A todos os homens E Tito Deve falar dela Mas antes De falar dessa graça Eu citei lá Filipenses 2 Em Cristo Nós temos acesso Ao Pai Em o mesmo Espírito E o mesmo Paulo Nos escreveu No livro de Hebreus Repetindo O que eu disse Que nós somos A casa de Deus Deus não habita Em templo Feito por mãos de homens E no livro de Hebreus Capítulo 3 Paulo nos escreveu Que Cristo É superior a Moisés E também nos falou Do perigo Da incredulidade E da desobediência E deixa claro Meus irmãos Muito claro No verso 5 E 6 E na verdade Moisés Foi fiel em toda Sua casa Isso é No seu espírito Na sua alma No seu coração Olha que coisa Na sua memória Na sua consciência Este mesmo Este mesmo Moisés Foi aquele que disse O Senhor O Senhor vosso Deus Levantará um profeta Assim como eu A ele ouvireis Tudo que foi dito Aqui Como foi dito Trate de viver Até ele chegar Porque quando ele chegar Ele ouvirei O resto já era Então ele foi fiel Em toda sua casa Em toda sua consciência Como servo Para testemunho Das coisas Que se haviam De anunciar No futuro Mas como Cristo Mas Cristo Como filho Sobre a sua própria casa Olha lá A qual casa Somos nós Então Cristo não habita Em tempos de ouro Prata Bronze Ferro Seja lá do que for Ele não habita Ele habita Em nós Olha lá A qual casa Somos nós Se tão somente Conservarmos Firme a confiança E a glória Da esperança Na nova aliança A glória Da esperança No conceito De Deus Com os homens A glória Da esperança No santo evangelho A palavra Da verdade Da nossa salvação Da qual o próprio Paulo diz Não me envergonho Do evangelho De Cristo Mateus Marcos Lucas e João Pois é o poder De Deus Para a nossa salvação Primeiro Do judeu E também Do grego Porque no evangelho Se descobre A justiça De Deus De fé Em fé Como está escrito Mas o justo Viverá Da fé Viverá Se a sua casa Seu corpo Sua alma Seu espírito Seu coração Seu pensamento Sua consciência Seus sentidos Sua memória Se apagar Se apagar Nós podemos Nós podemos ter A glória Da esperança Pastor Qual que é a glória Da esperança Ou a esperança Da glória A esperança Da glória Eterna É Cristo Em vós Está escrito Lá no livro De Colossenses Capítulo 1 A esperança Da glória É Cristo Em vós Que coisa E a glória Da esperança A glória Da esperança É a nossa A glória Da esperança É estarmos Um dia Na glória Eterna Só que nós Não podemos Fazer com o Salomão No meio Do caminho Nos desviarmos Daquilo Que é glorioso E eterno Porque este É o mistério Que esteve oculto Em todos os séculos Em todas as gerações E que agora Foi manifesto Aos seus santos Aos quais Santos Apóstolos Deus quis fazer conhecer Quais são as glórias Da riqueza As riquezas Da glória Deste mistério Entre os gentios Porque os judeus Recusaram Que é Cristo Em vós A esperança Da glória Está lá em Colossenses Capítulo 1 Verso 26 E 27 A quem Anunciamos Admoestando A todo homem E ensinando A todo homem Em toda a sabedoria Para que apresentemos Todo homem Perfeito Em Jesus Cristo E para isso Paulo Assimilou Profundamente E disse No Tito Capítulo 2 Nós vamos Continuar Falando Da piedade A escala Da fé Porque a graça De Deus Se é manifestado Trazendo salvação A todos os homens Pastor A graça De Deus Se é manifestado É O que Que é a graça De Deus Se manifestou O favor Pela liberalidade Que concede Aos homens Inferiores A mercê divina A dádiva divina Aos seres Inferiores Que Para Satanás O diabo Que ficava O tempo Inteiro Dizendo Para Deus Que é o homem Para que deles Te lembres Ou o filho Do homem Para que o visites Tentando A Deus Então O favor Que se dispensa Aos necessitados Se manifestou O auxílio O auxílio Gratuito Ortogado Por Deus A todos os homens Que a eles Se chegam Se manifestou Quando esses homens Não tem nenhum direito Nenhum direito Porque segundo a lei Era para condenar Todos A morte eterna A condenação Eterna Pela morte Deus Então Faz-se manifestar O benefício Concedido A estes homens Liberalmente Por sua boa vontade Concede A todos os homens E torna Estes homens Capazes Através Do ensino Da instrução Do conhecimento Da sua vontade Estes homens São instruídos E capacitados A cumprir O projeto Divino De Deus Ainda Se estima O homem E considera O homem E tem boa vontade Para com o homem Mas o homem Não sabe disso Porque não tem Quem ensine Não tem quem ensine Isso é de graça A graça A graça divina Divina Que se manifesta É o ato Da clemência Do poder De Deus Se manifestando A favor Das pessoas A favor De todo E qualquer indivíduo Principalmente Os frágeis Os fracos Cansados Abatidos Que não tem Quem nos ajude Em definitivo Em definitivo A todos Os condenados Desgraçados Nas prisões Nas celas Da vida E cadeias Espirituais Se manifesta Esse dom divino Chamado graça Sabe meus irmãos E toda essa graça É o grande amor De Deus O zelo E o cuidado De Deus Que se manifesta Revelando A sua beleza Sua elegância Sua piedade Em favor Dos desmerecidos A graça De Deus É um ato Espirituoso De plena Doação Divina É um dom Uma virtude Especial Concedida Por Deus Através De Jesus Cristo Para a salvação De todos Os seres humanos Mas o homem Não sabe disso E se é de graça É de graça Não tem que pagar Não tem que fazer Não tem que fazer voto Não tem que fazer campanha Não tem que fazer corrente Não tem que fazer nada disso É de graça A todos os homens É um favor Da parte de Deus Mas acontece que os cobradores De pedágio Estão aí no meio do caminho Para chegar a Deus Tem que pagar pedágio hoje E pedágio caro E pedágio caro da bexiga Esse Por isso Muitos lhes dirão Naquele dia Senhor Senhor Não profetizamos nós Em teu nome Em teu nome Não fizemos muitas maravilhas Em teu nome Nós não profetizamos Expulsamos demônios Fizemos tantas maravilhas E ele vai dizer Apartai-vos de mim Vós que cobraste o pedágio Nunca vos conheci Por quê? Porque eu dei de graça E vocês cobraram Prevaricadores Vocês fizeram o que eu nunca mandei E cobra caro Para manter suas riquezas Em meu nome Eu nunca pedi isso de vocês Eu disse lá em Isaías Capítulo 55 Eu profetizei para todos Gratuitamente E disse Vim de comprais sem dinheiro Está escrito lá E foi isso Que eu tomei posse Ainda Pequeninho Na minha antiga igreja Está escrito lá Todo o povo É convidado A procurar a salvação De graça Meu amigo A graça De Deus Se manifestado De graça Ó vós todos Que tem de sede Sede De justiça De verdade Sede de amor Sede de bondade De benignidade Sede De salvação Sede De Deus Sede Da vida eterna Vinde as águas Vinde as palavras Eternas Que coisa Sem dinheiro Sem dinheiro Sem preço Vinho e lente De graça De graça Recebeste De graça Dai De graça Recebeste De graça Dai Só que tem os cobradores Meu querido De pedágio É como os milicianos Nos bairros pobres Nas periferias Nas periferias Na cidade Tem que pagar Para eles Senão você não vive Em paz Você tem que ser Expulso De lá Aí quando você Paga Você pode ficar Aí você acha Que está garantido Dentro da igreja Se tornou assim também Então você Cria que está garantido Que você está pagando E que Deus Vai te receber Não vai Ele falou Que ela é de graça Porque gastais O dinheiro Naquilo que não é Cristo Naquilo que não é Pão espiritual É isso que ele está dizendo Porque gastais Deu naquilo que não é Pão E o produto Do vosso trabalho Naquilo que não pode Satisfazer Naquilo que não pode Te salvar É isso que ele está dizendo Naquilo que não Satisfaz O teu espírito Que não te instrui Não te dá sabedoria Não te dá entendimento Não te dá discernimento Não te dá aconselho Não te prepara Para o dia Da volta do Senhor É isso aí Por que gastais O dinheiro Naquilo que não é Pão E o produto Do vosso trabalho Naquilo que não Pode satisfazer Isto é impiedade Querido E muita impiedade Ouve-me atentamente Comei o que é bom E a vossa alma Se deleite com a gordura Você come o que é bom O que é bom O pão da vida Cristo Jesus E a vossa alma Se deleite com a gordura Se deleite com o Espírito Santo É o que eu disse Então nós temos dois tempos Dois tempos de Salomão Onde você ajuda A edificar o tempo Mas Deus não mora Naquele tempo Saiba disso Deus quer morar Dentro de você E de graça Inclinai os ouvidos E vinde a mim Vinde a mim Todos os que está Escançados e oprimidos Eu vos aviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E não cobre imposto Não cobre pedágio Eu dou de graça Sabe meu amigo Jesus é manso E humilde de coração Eu tenho 28 anos De ministério Nunca fiz um voto Uma campanha Uma corrente Na igreja que eu dirijo E nunca vou fazer Por todo e qualquer Estado de miséria Que eu vier Passar fome Necessitado Nós estamos prontos Para morrer até de fome Presos Mas pedir nada Ela não pede Sabe por quê? Porque uma vida piedosa Se sujeita A uma piedade Se medir E julgar A condenar Veja Para isso A graça de Deus Se é manifestado Trazendo salvação A todos os homens Que coisa tremenda Inclinais os vossos ouvidos E vinde a mim Ouve E a vossa alma Viverá Porque convosco Farei um conserto Perpétuo Dando-vos As firmes Beneficiências Davi Você sabe o que significa As firmes Beneficiências Davi? Todo o perdão Toda a misericórdia Toda a compaixão Toda a bondade Toda a benignidade Longa-animidade Que eu dei Ao meu servo Davi Todas as promessas Mesmo com todos Aqueles pecados Que ele cometeu Os quais Eu não pude Deixar para lá E tive que dar A sentença dele Em vida Através do profeta Amadã Mas eu não tirei Dele a salvação E nem tirei Dele o Espírito Santo E tornei a dar A ele a alegria Da salvação Mas ele Ele era sincero Verdadeiro Humilde E passou o tempo Inteiro em humilhação Então todos Aqueles benefícios Eu quero dar Para você Não importa Seu pecado Eu quero dar Para você Desde que você Permaneça comigo Foi o que aconteceu Com Davi Todos os rios De Israel Se desviaram E se entregaram A Baal Davi não Correto Davi não Ele ficou lá Pagando o preço Pelo seu pecado Pela sua iniquidade Pela sua transgressão Desmoralizado Humilhado O filho quis matá-lo Aí tofel Aí tofel Aí estava cheio De fel De amargura De ressentimento Botou Israel Todinha contra ele Na hora de matar Ele falou Não Se a vontade de Deus Que o meu filho Me mate Que se cumpra A vontade De Deus Que resignação Que humildade Que mocidão Que paciência Que temperança Que virtude Que fé Impressionante Davi Davi estava fora Dos ensinos Do olho Por olho Dente Por dente Mão Por mão Pé Por pé Queimadura Davi estava Fora disso Meu amigo Ele estava Na profecia Dos ensinos Dos ensinos Dos ensinos Do altíssimo Então Deus Quer dar a você Essas firmes Beneficiências Eis que eu Odei como testemunho Aos povos Como príncipe E governador Dos povos Que coisa tremenda Como você sabe Eu cheguei na igreja E recebi Esta profecia E tomei posse Dela E vi Deus Operar grandemente Essa realidade Eis que chamarás Uma nação Que não conheces E uma nação Que nunca Te conheceu Correrá para ti Por amor Do Senhor Teu Deus E do Santo De Israel Porque Ele Te glorificou Então veja É Deus Quem nos glorifica É o Santo De Israel O Senhor Nosso Deus Que por amor Por cada um de nós Que não negamos O seu nome Não negamos Sua palavra Não negamos Sua profecia Em meio às lutas Tribulações Assim como Davi Nós mantemos Viva a chama Da esperança Na glória Da ressurreição Como Davi Então uma nação Que nunca Nos conheceu Um povo Que nunca Nos conheceu Que coisa tremenda E um povo Que nós nunca Conhecemos Virá Virá Por amor Do Senhor Nosso Deus E um povo Que nunca Que nunca Que nunca Que nunca Que nunca